Abertura da 16ª Itaarte. Mais uma vez, parabenizando a Prefeitura Municipal, na pessoa do nosso excelentíssimo prefeito, Sr. João Antônio Baracho Júnior. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Ilustríssimo Secretário Ibrahim Mourão. Gostaríamos de registrar a presença ilustre, presidente da Câmara Municipal de Rio Vermelho, Antônio Pereira. Seja bem-vindo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Maestro Regente Antônio Gomes da Silva Presidente pelo próprio Uma salva de palmas Sociedade Musical São Sebastião Cidade Coluna Maestro Regente Antônio Gomes da Silva Neste momento, adentrando ao Estádio Municipal Corporação Musical O Jesus do Mardozinho Cidade Cidade Conto Magalhães de Minas Maestro Regente Magno Paraújo Floreira Presidente o Eléctron Rodrigues do Nascimento Uma calorosa e respeitosa salva de palmas Presidente o Eléctron Rodrigues do Nascimento Um... Um... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos receber neste momento Corporação Musical Banda Maria Imaculada Cidade Sabinópolis Maestro Regente Raya de Araújo Abreu Presidente Adalberto de Pinho Cavalho Uma salva de palmas Na cidade de Sabinópolis Corporação Musical Banda Maria Imaculada Maestro Regente Raya de Araújo Abreu Presidente Adalberto de Pinho Tavares Sejam bem-vindos Raya de Araújo Abreu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos receber uma gloriosa salva de palmas A Associação Banda de Música Santa Cecília Cidade, data, maestro regente Edmilson Confeição Santos Edmilson Silva Presidente Edmilson Confeição Santos A Associação Banda de Música Santa Cecília 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL